Eu sou Breno Altman, diretor editorial do site Opera Mundi. Eu queria convidar vocês a assistirem os vídeos do Opera Mundi no nosso canal do YouTube. Também aproveito para chamá-los a assistir esses mesmos vídeos na TV 247, que é nosso grande parceiro nessa batalha por uma comunicação independente e verdadeira em nosso país. Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos à Atualidade. O tema de hoje, as eleições na Venezuela são legítimas? Vocês devem estar acompanhando pela imprensa os ataques dos Estados Unidos, de vários países da União Europeia, dos governos mais reacionários da América Latina contra o processo eleitoral venezuelano, que está marcado para o próximo dia 20 de maio, quando os cidadãos e as cidadãs daquele país elegerão mais uma vez o presidente da República. Apesar do processo eleitoral ser marcado por absoluta liberdade de partidária, de expressão, de imprensa, a candidatos de oposição, a candidato, claro, o presidente Nicolás Maduro é candidato à reeleição. Apesar de todo o processo eleitoral ter absoluta garantia de pluralidade política, de diversidade, a um ataque desenfreado desde fora, desde os Estados Unidos, desde países da União Europeia, desde os governos reacionários da América Latina, contra as eleições do próximo 20 de maio na Venezuela. Evidente que são necessárias informações e argumentos para que nós possamos acompanhar esse processo com toda a atenção. Antes de mais nada, vamos recordar que desde 1998, quando o presidente Hugo Chávez Frias foi eleito presidente pela primeira vez, há quase 20 anos, foi no dia 2 de dezembro de 1998, que o Chávez ganhou as primeiras eleições presidenciais na Venezuela. Desde então, nesses 20 anos, os venezuelanos foram às urnas 20 vezes em consultas gerais. Ou eleição presidencial, ou eleição para governador, ou eleição para o parlamento nacional, ou eleições municipais, ou referendos, inclusive referendos de revogação do mandato presidencial, como foi o caso em 2004. 20 processos de consulta nacional. Nenhum outro país do mundo viveu experiência semelhante nesse período. Nenhum outro país. Para além disso, eu vou entregar um outro elemento importante. Esses processos eleitorais na Venezuela sempre foram acompanhados por organizações internacionais, por missões dos mais distintos organismos, incluindo as Nações Unidas e outras instituições reconhecidas. E sempre a avaliação dessas organizações, ao longo desses 20 anos, foi de que o processo eleitoral na Venezuela era limpo, sólido, transparente. Vou dar um exemplo. O Centro Carter é dirigido pelo ex-presidente norte-americano Jim Carter, que não é nenhum revolucionário bolivariano. Pois bem, Jim Carter acompanhou várias eleições na Venezuela e ele declarou, certa vez, que ele jamais tinha visto em toda a sua vida, e o Centro Carter é especialista em observação de eleições em diversos países, ele nunca havia visto um processo tão transparente, tão organizado e tão democrático de votação como na Venezuela. Ou seja, quando os Estados Unidos, os países mais conservadores, os governos mais conservadores da Europa, os governos mais reacionários da América Latina apontam o dedo para a Venezuela, dizem que as eleições são uma fraude, dizem que as eleições estão sendo manipuladas, nós temos que ficar, todos nós, todos nós, com uma pulga atrás da orelha. Que diabos é isso? Um país que vai tanto às urnas, onde organizações internacionais sempre atestaram a lisura dos pleitos, por que que esses países agora, os governos desses países agora acusam o Maduro de estar manipulando o processo, ou das eleições serem fraudes? Vamos nos recordar também, outra informação importante, que o governo norte-americano, que países, governos da União Europeia, que governos da América Latina, tiveram por trás do golpe de Estado de 2002, que derrubou por dois dias o presidente Hugo Chávez do governo. Depois de dois dias, em abril de 2002, ele retornou dos braços do povo, dos setores democráticos das Forças Armadas, ele retornou ao Palácio de Meira Flores e voltou a governar o país. Mas esses mesmos governos, essas mesmas forças políticas que agora acusam o presidente Nicolás Maduro de estar fraudando as eleições, de estar manipulando as eleições, essas mesmas forças apoiaram o golpe de Estado. Não contentes em apoiar o golpe de Estado de 2002, apoiaram um novo golpe de Estado em 2003, o chamado Paro Petroleiro, quando praticamente todo o empresariado, o grande empresariado venezuelano, decretou um local que paralisou a produção, paralisou inclusive a produção da PDVs, da empresa de petróleo da Venezuela, porque eles controlavam a direção da empresa, tentando gerar um grande clima de sabotagem econômica que levasse à queda do governo Chávez um ano, um pouco mais de um ano depois do golpe de Estado de 2002. Portanto, quem acusa o presidente Maduro, dentro e fora da Venezuela, não tem nenhuma autoridade, nenhuma autoridade para fazê-lo, porque sempre estiveram envolvidos com golpes de Estado, com sabotagem, com violência, com terrorismo. Temos que ficar mesmo com a pulga atrás da orelha, questionar esse tipo de crítica fortemente, fortemente. Internamente na Venezuela, as forças que acusam as eleições do 20 de maio de serem fraudulentas, manipuladas, inclusive boicotam as eleições, essas forças foram participantes ativas do golpe de Estado de 2002. Foram participantes ativas do Paro Petroleiro de 2003. E são participantes ativas de atos de sabotagem, de atos de violência. Não tem nenhum atestado, nenhuma idoneidade democrática para acusar o presidente Maduro de manipulação das eleições. Vamos nos lembrar de alguns outros fatos. O presidente Maduro, o seu governo, sentou-se à mesa com a oposição na República Dominicana. Uma delegação da oposição, da MUD, da mesa da Unidade Democrática, outra delegação do governo venezuelano, tendo como mediadora a República Dominicana, o governo da República Dominicana, o presidente da República Dominicana. Negociações que foram facilitadas por observadores internacionais, por mediadores internacionais, como o ex-primeiro-ministro da Espanha, José Luiz Zapatero, o ex-presidente do Panamá, sentaram-se ali para negociar uma saída democrática. Essa saída estava praticamente consolidada. Já se havia chegado a um acordo. O acordo pressupunha a convocação de eleições presidenciais, pressupunha um conjunto de critérios aceitos pelo governo da Venezuela que garantissem à oposição a mais livre campanha possível, inclusive o retorno à organização dos distritos eleitorais, que era uma reivindicação da oposição. Foram dias e dias, diversas rodadas de negociação, e tudo havia chegado a um entendimento. E, de repente, do dia para a noite, literalmente da noite para o dia, a oposição venezuelana rompeu as negociações. Aparentemente recebeu um telefonema estranho ali do governo colombiano, outros dizem que foi uma pressão direta do governo norte-americano. As razões ainda não estão claras. A história, rapidamente, tratará de pôr isso em prato, em alimpo. Agora, o fato é que, de uma hora para a outra, a oposição venezuelana, uma parte importante da oposição venezuelana, a direção da mesa de unidade democrática, rompe o acordo que estava praticamente finalizado com o governo de Nicolás Maduro. Olha só que incongruência. As oposições venezuelanas boicotaram a eleição para a Assembleia Nacional Constituinte no ano passado. Arrependidas desse boicote, porque houve uma grande participação popular e foi legitimada a eleição para a Constituinte, milhões de venezuelanos votando, eles se arrependeram e resolveram participar da eleição para governador. Depois, tomaram uma surra na eleição para governador. Imaginavam que iam dividir o país meio a meio, ou até que iam ter maioria em relação ao chavismo, mas tomaram uma surra na eleição para governador. E aí desistiram de participar da eleição municipal. E parte da oposição desistiu de participar da eleição municipal, participaram dos panos, e agora desistiram de participar da eleição presidencial. Ou seja, a eleição para governadores, eles consideravam que era legítima. Perderam, passaram a considerar ilegítimas as eleições seguintes. Ou seja, é tudo uma manobra política. Porque o que se trata para as forças conservadoras internas da Venezuela e para os governos imperialistas, como é o caso dos Estados Unidos e de diversos governos europeus, é derrubar, custe o que custe, o governo de Nicolás Maduro. Como não conseguem derrubar pelo voto 20 processos eleitorais, nos quais o governo, o chavismo teve apenas duas derrotas, em um referendo e nas eleições parlamentares de 2015. Como não conseguem derrubar o chavismo pelo voto, querem derrubar na mão grande. Querem criar uma situação de caos econômico no país. Querem criar pretextos para intervenção internacional. O pretexto da hora é o pretexto humanitário. E a gente sabe onde vai parar esse pretexto. A gente sabe, conhece como funciona o pretexto humanitário, as razões humanitárias como pretexto de ação imperialista. Isso é muito velho. A Inglaterra fazia isso quando reinava sobre o mundo capitalista. Os Estados Unidos fazem isso a toda hora. Quando não são pretextos humanitários, são as chamadas, são bombas, armas de destruição em massa que nunca existem. Não foi esse o pretexto para invadir o Iraque. As razões humanitárias são motivos para a guerra, foram motivos para a guerra de destruição na Líbia, guerra de destruição na Síria. Não passa de conversa mole, porque os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos, os governos mais conservadores da Europa, não aceitam a Revolução Bolivariana. Como não conseguem ganhar o voto, querem derrubar na mão grande. Isso todos nós, todos os cidadãos da América Latina, do Brasil, devem estar atentos a esse processo. As oposições romperam com o diálogo. A maioria da oposição rompeu com o diálogo. A maioria da oposição resolveu novamente ter o discurso da violência, ter o discurso da sabotagem, sair do veio institucional, sair do veio constitucional, sair das regras democráticas, sair das regras baseadas na consulta ao povo através do voto por uma saída golpista, como aconteceu em outros países da América Latina. Não é isso que se passou no Brasil? Não é isso que se passou um pouco lá atrás, em Honduras e no Paraguai? Essas lideranças estão em casa, receberam prisão domiciliar, receberam liberdade por razões humanitárias. O antigo prefeito de Caracas, um golpista de primeira hora, Antônio Ledesma, saiu por razões humanitárias e depois já tomou seu rumo e fugiu do país. Leopoldo Lopes, principal agitador golpista da Venezuela, teve preso, já foi para casa. Henrique Capriles, que é um oposição um pouco mais moderado, mas que passou agora a ser um agitador da violência, nunca foi preso. O que ele está impugnado é por razões de corrupção, provadas e comprovadas. Ele foi denunciado pela própria Odebrecht, pela empresa brasileira, que disse que entregou a ele 7 milhões de dólares nas mãos dele para a campanha eleitoral de 2012, quando ele concorreu contra o Chávez. Está impugnado por corrupção, nem preso ele foi, e está impugnado eleitoralmente por corrupção comprovada. Comprovada. Não é nem o caso Odebrecht, só ele responde a vários casos de corrupção e está proibido pelas leis venezuelandas de participar do processo eleitoral. Essa é a realidade dos fatos na Venezuela. Ali o que tem é uma parte importante da oposição, com apoio internacional, indo para o caminho da sabotagem do golpe. O governo venezuelano mantém-se o tempo todo dentro da legalidade, mesmo quando a oposição recorreu à violência. Desde 2002 é assim, desde o golpe de 2002 é assim, desde o paro petroleiro de 2003 é assim. O governo venezuelano se mantém estritamente dentro da Constituição e a cada crise chama o voto popular. Havia uma crise duríssima no ano passado. Qual foi a ação do governo venezuelano? O governo venezuelano fechou a Assembleia Nacional? O governo venezuelano botou tropas na rua? O governo venezuelano decretou estado de sítio? O governo venezuelano fechou jornais? Fechou partidos? Não! O governo venezuelano convocou uma Assembleia Constituinte para resolver a crise entre poderes. A oposição não quis participar, depois se arrependeu. O governo venezuelano, em seguida as eleições da Assembleia Constituinte, chamou a eleição para governadores e depois chamou a eleição municipais e agora está chamando a eleição presidencial. É o chamando para o voto. Parte da oposição boicota porque sabe que vai perder. Outra parte da oposição se mantém dentro da regra democrática. Tem um candidato de oposição importantíssimo na Venezuela. Henri Falcón foi um governador de estado participou da mesa de unidade democrática, foi um dos dirigentes da oposição. Uma oposição que está duro aos governos chavistas já há bastante tempo. Teve um período em que ele apoiou o Hugo Chaves, depois rompeu. Ao redor dele, hoje, tem um apoio eleitoral importante. Ele conta ali pelas pesquisas com ao redor de um terço dos votos do país. Está batalhando, está disputando suas ideias, está enfrentando com dureza o presidente Nicolás Maduro, mas é um setor da oposição que se manteve dentro das regras democráticas. E é por isso atacado, pelo restando da oposição e pelos aliados estrangeiros do golpismo, é atacado como um neochavista, como alguém que se rendeu ao chavismo, que cedeu ao chavismo. Por quê? Porque ele participa do processo democrático. Henri Falcão, podem procurar. Há outros candidatos de oposição. Ele não é o único candidato de oposição. Há mais outros dois candidatos de oposição com menor visibilidade eleitoral. Portanto, o que nós vamos assistir no dia 20 de maio, digo isso com muita tranquilidade a todos os que me escutam, é mais uma vez a revolução bolivariana recorrendo ao voto para decidir os destinos do país. Não às armas, não ao golpe, não ao exército, não à sabotagem, ao voto, chamando o povo para votar, chamando os venezuelanos e os venezuelanos para votar e decidir o destino do país, se quer a continuidade do presidente Nicolás Maduro, ou se querem que outro assuma a direção do país, a direção do Estado, a direção da sociedade. novamente a revolução bolivariana convoca as urnas para decidir o destino do país, convoca a participação popular e o que está fazendo a oposição e seus aliados internacionais, chamando para o golpe, sabotando, adotando medidas de bloqueio contra a Venezuela para criar o caos econômico, para criar a crise de abastecimento. Vocês estão cansados de saber como funciona os Estados Unidos? Decretam sanções, decretam bloqueio, decretam embargo, os produtos não podem chegar ao país que está embargado, há uma crise econômica, há uma crise de abastecimento, as pessoas têm dificuldades de manter suas vidas em ordem, começam a haver problemas e aí os Estados Unidos gritam, olha só que crise humanitária, tem gente passando fome, não tem remédio, não tem comida, não tem roupa, temos que constituir uma força internacional para resolver isso. O próprio imperialismo cria o problema para depois gritar pelo direito de resolvê-lo a seu modo, de acordo com seus interesses. Não se pode aceitar isso na ordem internacional. Não se pode aceitar o comportamento pusilânime dos governos latino-americanos de natureza conservadora ou golpista, como é o caso do governo brasileiro, que é partícipe da conspiração antidemocrática e do bloqueio e da sabotagem contra a Venezuela. A Venezuela tem dificuldades, a Venezuela enfrenta uma crise econômica, a Venezuela enfrenta uma situação de conflito político que é longa, mas o governo, os governos chavistas e o presidente Nicolás Maduro jamais se afastaram do livrinho, da constituição, da saída democrática. As eleições do dia 20 de maio são mais um capítulo que permite claramente diferenciar quem está com a democracia, quem está com o voto popular e quem está com o golpe, com a sabotagem, com as intentonas, com a violência. Tenham claro isso ao lerem os jornais, ao verem as televisões, ao acompanhar o processo venezuelano pela internet. Há uma articulação das forças conservadoras para derrubar o chavismo a qualquer custo. E o chavismo resiste. Pelo voto. Resiste pela unidade do país em defesa da sua independência. Pelo funcionamento das instituições do Estado de Direito. O país enfrenta essa situação recorrendo sempre e sempre à participação popular. Pensem nessas questões. Reflitam sobre essas questões. Esse é o rumo que a Venezuela escolheu. O rumo de uma revolução em democracia. Um rumo de construção de uma sociedade nova, de uma sociedade com mais igualdade, com mais distribuição de renda, sem romper o regime de liberdades, apesar da violência constantemente praticada pelos inimigos da Revolução Bolivariana. Vou ficando por aqui. Pessoal, agradeço muito a atenção, a audiência. Nós vamos nos encontrar na próxima terça no 20 Minutos de História. Antes de encerrar o programa, peço a vocês aqueles dois favores clássicos. O primeiro, que se inscrevam no canal de Ópera Mundi no YouTube, onde poderão encontrar os programas da nossa TV, Ópera Mundi, e também poderão assistir a transmissão ao vivo de vários programas, entre eles, os programas 20 Minutos. O segundo pedido é que vocês façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi, www.operamundi.com.br barra apoio. Dessas assinaturas solidárias é que tiramos os recursos para continuarmos na batalha das informações e das ideias contra a mídia monopolista. Novamente, agradeço a audiência, agradeço o apoio de todos vocês e voltamos a nos encontrar no programa 20 Minutos de História da próxima terça-feira. Um grande abraço e até lá.